MÚSICA 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 Só você sabe como a gente faz É sua vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Esse segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Vindo do seu tempo, já me está com paz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim E quando você chega perto Eu me disconcedo, sem fazer dor Tira minha roupa com os olhos Deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me abaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Esse segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz É sua vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Esse segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Vindo do seu tempo, já me 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 faz Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool fruto Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, oh Rita amada Oh Rita, que eu perdoa pra casa Oh Rita, não me desce Volta, Rita, que eu retiro aquele Oh Rita, volta desgamada Volta, Rita, que eu perdoa pra casa Oh Rita, não me desce Volta, Rita, que eu retiro aquele Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Lê, 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 lê Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool fruto Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgamada Volta a risa que eu perdão a facada Risa, não me deixe ir Volta a risa que eu retiro a queixa Volta a risa que eu perdão a facada Risa, não me deixe Volta a risa que eu retiro a queixa E o patrão chagreta e fita, meu dinheiro Vambora, vambora, vambora E essa aqui é a nossa autoria, hein? Meu família do Maceiros e a Maria Dona Bernardo e Vaca Brava E que Cláudio Minhos, bebê potência Ela foi embora e nem me disse adeus Tô te ligando onde você está E o telefone você não atende Você tem que me perdoar Eu te procuro nos bares da cidade Na praça você não está Amor, preciso te encontrar Rupar a esperança pra gente conversar Ô Zé Maria, traz mais uma pra mim E hoje eu quero beber Vou beber até me embriagar Só saio daqui quando o dinheiro acabar Ô Zé Maria, traz mais uma pra mim E hoje eu quero beber Vou beber até me embriagar E deixa ficar com o donaldo vai pagar Passeiro Marina, Meta Luz, Cavalho 2 Meta Luz, Cavalho, o Chaguinho, Luzilândia E ela foi embora e nem me disse adeus Tô te ligando onde você está O telefone você não atende Você tem que me perdoar Eu te procuro nos bares da cidade Na praça você não atende Na praça você não está Amor, preciso te encontrar Rupar a esperança pra gente conversar Ô Zé Maria, traz mais uma pra mim E hoje eu quero beber Vou beber até me embriagar Só saio daqui quando o dinheiro acabar Ô Zé Maria, traz mais uma pra mim E hoje eu quero beber Vou beber até me embriagar E deixa ficar com o donaldo vai pagar Se for dirigir não beba Se for beber com o vídeo nós, querido MES Estúdio gravando tudo ao vivo Quando a rocha me presta MES Estúdio gravando tudo ao vivo Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela do namorado Mas o que tá aqui do meu lado O cara me torna Ela vem me ver Atrás de prazer Atrás de prazer Ai, meu exército Comigo ele esquece Imagina Ele soubesse Isso eu que tô tirando o seu empreste Imagina Ele descobri Imagina Ele descobre Ele descobre Imagina Ele descobre Ele descobre Ele descobre E sou eu que tô tirando o seu empreste Imagina Ele descobre Ele descobre Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara me muda, ela vem me ver Gastar de prazer Ai, me desce Domingo ele pede Imagina Ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu empreste Imagina Ele descobre A maquia que eu deixei no teu camote Imagina Ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu empreste Imagina Ele descobre A maquia que eu deixei no teu camote A maquia que eu deixei no teu camote Original Eu esqueci meu celular Em cima da mesa Ai voltei correndo para a empresa E quando cheguei lá E minha secretária Bebendo meu índio E citado na minha sala E quando eu entrei A porta se fechou Acho que a lei da pica Estava no teu favor Eu disse calma bebe Não precisa levantar Vamos ver o que vai dar Calma bebe A noite é na empresa Vamos fazer trabalho A segunda parte Eu disse Calma bebe E não precisa levantar Vamos pegar o liso e vamos ver no que vai dar A noite e meia, a noite é na empresa Vamos talvez trabalhe, nós sigo Vamos bater Eu esqueci meu celular, em cima da mesa Aí voltei correndo para a empresa E quando cheguei lá, vi minha secretária Bebendo meu índio, sentado na minha cara E quando eu entrei, a porta se fechou Acho que a lei da pica tava na tua favor Eu disse calma bebê, não precisa levantar Vamos pegar o liso e vamos ver no que vai dar Calma bebê, a noite é na empresa Vamos fazer trabalho, segura a porta Eu disse calma bebê, não precisa levantar Vamos pegar o liso e vamos ver no que vai dar Calma bebê, a noite é na empresa Vamos fazer trabalho, segura a porta Olha o pincel Olha o pincel Olha o pincel A ordem tem que ser, é o pincel A ferroper Vem o swing Vai tocar o paredão, o paredão terrorista Joaquim Pires O paredão cavalo branco, que castigou O paredão cavalo branco, que castigou Olha que hoje é o aniversário dela Vai escondido que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Puta na hora, me chama de meu bem Sobrei o nosso, tá fora com ela Em cima da minha nota, tá com ela O loucão mudando, faz o movimento E eu boto embaixo, boto embaixo, boto dentro Dedo, eu boto em cima e 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 boto dentro Drogaria Caldas, o Leipão Hoje é o aniversário dela A escolhi que eu vou dar pra ela O meu presente é o menor que tem Mas tudo tá na onda, me chama de meu bem Vou ter o nosso, tá pra fora com ela Em cima da minha lata, eu saco, me saco nela Tô louco no corpo, faz um movimento E eu boto embaixo, boto cima, eu boto dentro Eu tô louco no meu olho, faz um movimento E eu boto embaixo, boto cima, eu boto dentro Eu boto em cima e boto dentro Dentro, 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 eu boto em cima e boto dentro Ora, M3, o original Ora, Eric, parede assim do cego Ora, Marcelo Cochinha Ora, Erdo Massapê Vem no swing MF Funho Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho O Pedro vai esboa pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Fá com 100 horas, eu sou lá de 11 Pensa que eu não vi você passar Pra pop vermelha tatuada, eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto, tá que frita? Letícia, Letícia Eu saio do bar com o seu com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto, tá que frita? Letícia, Letícia Saiu do bar com o seu com a polícia Que você foi me iludir Olha, falando que ia voltar Quem chorou aqui sozinho O Pedro vai esboa pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Fá com 100 horas, eu sou lá de 11 Pensa que eu não vi você passar Pra pop vermelha tatuada, eu conheci de longe Letícia, Letícia E você vai com aquele moto, tá que frita? Letícia, Letícia Eu saio do bar com o seu com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto, tá que frita? Letícia, Letícia Eu saio do bar com o seu com a polícia Eu sou do bar com o seu com a polícia Olha não dá pra descrever, tô vendo pra acreditar Quando o barro começa o fogo começa a lançar Bota a pressão no sonho que começa o desvanteiro Hoje eu sei de igual e vou voltar pra cada mil Não dá pra descrever, tô vendo pra acreditar Quando o barro começa o fogo começa a lançar Bota a pressão no sonho que começa o desvanteiro Hoje eu sei de igual e vou voltar pra cada mil Ô negócio bom, e a galera gosta É desvanteiro grande, é festa na roda Ô negócio bom, e a galera gosta Desvanteiro grande, é festa na roda Ô negócio bom, e a galera gosta Desvanteiro grande, é festa na roda Ô negócio bom, e a galera gosta Desvanteiro grande, é festa na roda Olha não dá pra descrever, tô vendo pra acreditar Quando o barro começa o fogo começa a lançar Bota a pressão no sonho que começa o desvanteiro Hoje eu sei de igual e vou voltar pra cada mil Já não dá pra descrever, tô vendo pra acreditar Quando o barro começa o fogo começa a lançar Bota a pressão no sonho que começa o desvanteiro Hoje eu sei de igual e vou voltar pra cada mil Ô negócio bom, e a galera gosta Desvanteiro grande, é festa na roda Ô negócio bom, e a galera gosta Desvanteiro grande, é festa na roda Ô negócio bom, e a galera gosta Desvanteiro grande, é festa na roda O negócio bom, e a galera gosta de fazer o grande É festa na roda Puxa MP O original MS Studio Tá falando tudo ao fim Ele suiu Olha o pinzeiro, vem Agora Zé Maria, Noura Bernardo e Vaca Brava Olha aí, beboi Fiquei claro que é menos Você pode ser Hoje de barroco, no sítio do bagueiro Pareidão de cinco metros pra tocar o dia inteiro Pareidão de cinco metros pra tocar o dia inteiro É nove de adecento, é poeira subindo É copo levantando e o tebundo Pareidão, não toca piseiro Pareidão, não toca piseiro Pareidão, não toca piseiro Pareidão, não toca piseiro Hoje de barroco, no sítio do bagueiro Pareidão de cinco metros pra tocar o dia inteiro É nove de adecento, é poeira subindo É copo levantando e o tebundo Pareidão, não toca piseiro 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 Chama Trogaria, caras Trogaria, caras Para metrô Nós vamos oficiar, vamos embora Olha o piseiro E me atentou e gravando tudo ao vivo Dona Maria Carlos, o Nefran Para meu patrão, Chico Ricardo Para Marina, Meta Luz, Cavalho 2 E que clica o que eu fiz E me achou o tiro do meu celular E põe a louca e da solteira pra me provocar O cadeia, se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil você me esquecer assim vai dar em nada O pau só com peneira furada E vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai votar de seu bom do céu Primeiro, tá soltinho e do seu celular Segundo, tá louco e tá solteira pra me provocar Nunca adiante, tu gosta mesmo é de mim Não pode ser fato, você é minha terceira Se vai dar em nada, chupar um só com peneira apurada E vai, vai, porque é Falta de amor não é, falta de carinho não é E vai, vai, porque é Falta de amor não é, falta de carinho não é E vai, vai, porque é Falta de amor não é, falta de carinho não é Olha o pinzeiro, vem! Vinte e pau, vem menos Para Rociane, Orlando, para dois irmãos e por um tiros Lopes O patrão é o Donete Olha, comprei um carro novo e enchi de rapariga É quando eu fui dar a partir do carro começou Tá, tá, tá que não pega Tá, tá, tá que não pega Tá, 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 tá Olha, comprei um carro novo, fui enche de rabariga Quando eu fui dar a batida o carro começou Tá, 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 quem não pega? 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 Tá, tá, quem não pega? Tá, 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 virou o pé Tá, tá, virou o pé Valeu, tá o terrorista Maria Luísa, sua mãe Alice Vambora Maria Luísa, vamos quebrar, hein Emílio Estúdio Ela tá na mistura Mas tem que não ser Só em casa, né minha filha Desse jeito eu não aguento Vandade das amigas E boy do rolê Fica só vendo live Já tá virando o bichinho Sair para o piseiro Ela não pode Sair pra ver o boy Ela não pode Sair para o vazio Ela não pode O jeito é fazer live Pra postar no Tik Tok Isso ela pode Ela é top Fazendo vídeo pra postar no Vitória Isso é o piseiro do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacana Fazendo uma dancinha Ela é top Fazendo vídeo pra postar no Vitória Isso é o piseiro do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacana Rola o piseiro Ela tá na mistura Faz tempo que não sei Só em casa, né minha filha Desse jeito eu não aguento Vandade das amigas Fica só vendo live Já tá virando o bichinho Sair para o piseiro Ela não pode Sair pra ver o boy, né? Ela não pode Sair para o vazio Ela não pode O jeito é fazer vídeo Pra postar no Tik Tok Isso ela pode Ela é top Fazendo vídeo pra postar no Vitória Fica o piseiro do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacana Fazendo uma dancinha Ela é top Fazendo vídeo pra postar no Vitória Isso é o piseiro do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacana Fazendo uma dancinha E minha atitude Aventura ao vivo O parceiro do Tik Tok Alô meu parceiro Eu conheci Que foi maravilhoso demais E eu me apaixonei por você Agora meu amor Eu quero é muito mais A vida todo mundo erra Aquele grito que errou Atira a primeira pedra Eu tenho seca Já enterrou A culpa é o meu A culpa é do amor Cantará 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 O teu coração é teu Cantará 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 O teu coração é teu Só eu e você Só você e eu A 20 e 20 minutos se amamos Querem ser felizes E nada mais Só eu e você Meu amor Só você e eu A 20 e 20 minutos se amamos Querem ser felizes E nada mais Música Música E quando eu te conheci, que foi maravilhoso demais E eu te apaixonei por você, agora meu amor eu quero é muito mais Na vida todo mundo erra, já teve que o que errou, já tirou a primeira pedra Meu bem eu sei que a gente errou, mas de culpa tenho eu, já que o pé é do amor Janara, 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 o meu coração é seu Pois na janara, 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 o meu coração é seu Só eu e você, só você e eu Há tris e vinte minutos chamados, querendo ser feliz e nada mais Só eu e você, meu amor, só você e eu Há tris e vinte minutos chamados, querendo ser feliz Ora sim, olha janara, 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 o meu coração é seu Olha janara, 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 o meu coração é seu Desde o meu parceiro, Wagner Sando Vá na rocha de preso Vá na rocha de preso Vá na rocha de preso Vá na rocha, janara, 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 janara